Atenção Minha GIA Caralho 1 Minha GIA Minha GIA Minha GIA Uuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Eu não vou enro. 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 Como? Eu não vou emro. Todo jeito para eu não! Se desculpe, procrastino! Nossa, 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 nossa! Estou em残. Não estou fazendo por aí, nossa. tudo bom? Hum? Um, não? Um, um, um... Um, um, um. Um, um... Um, um, um... 惑 appropriate Ah, Coconut? getroller KULT Merde grave O que é isso? Ai sanguíno, ai sanguíno. Ai sanguíno, ai sanguíno. Ai sanguíno, ai sanguíno. Ai sanguíno. Pule, os vedem aqui. Ai sanguíno. Tchau, 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 tchau.